Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com ele, The Last of Us Part 2, só que dessa vez na versão remasterizada do game que chega agora dia 19 de janeiro para a Playstation 5. Gostaria de agradecer a equipe da Playstation Brasil por terem me fornecido uma chave gratuita de acesso antecipado para eu trazer conteúdo para vocês aqui no canal, e essa versão remasterizada traz uma série de melhorias na parte gráfica, além de novas funcionalidades e também novos modos de jogo. Eu vou deixar uma listagem aqui na descrição com todas as novidades dessa nova versão remasterizada, se você tiver curiosidade de ver em detalhes vai estar aqui na descrição, mas por exemplo o novo modo de jogo é o Sem Volta, que é o modo Roguelike, que eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo aqui para vocês darem uma olhada como é que é, mas o foco do vídeo, como vocês puderam ver pelo título aqui, são as fases perdidas que são estágios em modo pré-alpha, ou seja, eles não foram finalizados e que foram cortados do jogo principal, e a gente vai poder experienciar eles agora, a gente vai poder testar, são 3 fases, e inclusive tem ali como opcional o comentário dos desenvolvedores, o que eu acho que vai ser muito interessante, porque como vocês sabem, eu estou desenvolvendo um jogo junto com a Pulsatrix, o Ayla, então eu sei agora de fato como é desenvolver um jogo em todas as suas etapas, e ver alguém com a experiência dos desenvolvedores do The Last of Us Part 2 comentar sobre as funcionalidades e algumas coisas ali, vai ser realmente muito enriquecedor. Mas gente, tem várias novidades, tem funcionalidade do DualSense, tem o modo de violão livre também agora, tem novas skins, enfim, vai estar detalhado para vocês aqui, vamos testar aqui agora então o modo fases perdidas, temos aqui 3 estágios, o Festa de Jackson, Esgoto de Seattle e a Caçada. Curiosamente, essas 3 áreas, elas estão presentes no jogo, né, de certa forma, mas a parte específica aqui não, enfim, ó, tomada de nervosismo, ele vai a uma festa em Jackson, então de fato a gente vai estar na festa. Essa fase é apresentada em um estado pré-alpha inacabado, refletindo o seu estado de quando foi cortada do jogo, ou seja, no momento que eles decidiram que essa parte aqui não ia estar no jogo, eles mantiveram e a gente vai ver agora. Então deve estar bugado, deve ter um monte de coisa esquisita, tá? O nível não contém diálogo falado, apenas falas temporárias mostradas como legendas. Então vamos lá, gente, vamos começar pela Festa de Jackson, temos aqui o comentário dos Desenvolvedores, eu vou deixar ligado, e o vídeo de introdução de Neil Druckmann, ok, vamos lá. Oh caraiô. Jackson's Party. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the three of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They're months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed, and it doesn't have final art, or audio, or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level. Cara, isso é muito legal, mano. And this one is the roughest of the three. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and we wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representativo of what it was. He's avisando, tá vendo? O negócio tá em estado bruto, assim, ó. A pedra bruta aqui. O que que é isso que tá rolando comigo? Bebeu a biritinha. Você viu, nem a animação ela tá completa ainda. Cara, isso é muito legal. Principalmente agora, como eu disse que eu tô desenvolvendo um jogo, eu sei como é passo a passo disso aqui. O que que acontece, gente? O que que é uma pré-alpha? Muita gente não sabe o que que é uma pré-alpha, né? Ou melhor, o que que é uma alpha? A alpha é uma versão completa de um produto, ou seja, de uma fase ou de um jogo, só que ela não está finalizada. Ela é funcional do início ao fim, ou seja, você consegue iniciar e finalizar ela, mas não necessariamente combate, diálogos, animações, entre outras coisas estão finalizadas. Então isso aqui é uma pré-alpha, ou seja, é uma versão antes da alpha ainda. Ela não tava finalizada. Então a gente vai ver aqui que vai ter muita blocagem, ou seja, digamos que esse prédio aqui, ó, ele não vai ser a versão final. Eles colocam um prédio qualquer aqui só pra dizer que aqui vai ter um prédio. E pros artistas de cenário saberem que aqui vai ter um prédio e que aqui vai ter que ser construído. Então às vezes eles botam um blocão mesmo assim. Ó, tipo esse aqui é blocagem, ó. Dá pra ver nitidamente que esse aqui é uma blocagem, ó. Tá vendo? Então isso aqui é só pra passar uma ideia pro artista de cenário, que aqui vai ter que ser feito um prédio. Saca? Isso é muito louco, ó. Você vê que as lixeiras estão blocadas também, ó. Muito louco, mano. Bom, vamos ver se isso aqui é um comentário do desenvolvedor. Originalmente, esse level was going to transition us to farm. Nós vamos lá para ir até o danceo, onde Eli e Dina share their first kiss. Então, nós vamos play through farm, e quando Eli plays the guitar at night, ela vai lembrar o Seth incident. Então, o opening for this foi um pouco difícil. Nós precisamos de ir para o que você pode esperar emocionar de um pouco de priori. Porque nós já era purposefully desorientando você em time e space. Remember, você veio de um grande futebol. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Eli's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason, we'll find out later. She's nervous, because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Você vê, né, cara, tudo tem que ser muito bem planejado, né? Cada sessão que vai acontecer, ela não pode, por exemplo, ser uma série de sessões de ultração. Ela tem que ser intercalada. Uma sessão de ação, uma sessão de exploração, uma sessão de diálogo. Muito louco. Uma coisa que nós realmente queríamos fazer foi cumprir a forma como as suas vidas se tornaram upside down, desde que ela foi por esse caminho. Nós tínhamos essa ideia de recontextualizar... É o seguinte, eu acho que eu vou aumentar o tamanho da legenda, mano. Eu acho que vai ficar bem grandona. Mas eu acho que vai ser melhor pra galera que tá no celular. Todas as nossas mecânicas usuals de gameplay, que foram designadas para realmente violentos. A obra de trabalho, a porta de baixa, as armas de derrubar, e até os infectados, que é o meu favorito personal. Pepeado durante o nível, são momentos de levidade, ou de uma história compartilhada, ao mesmo tempo, vendo o quão feliz e mundana que eles eram, antes da sua grande odyssey. Interessante. Olha, essa área aqui a gente não explorou no jogo, ó. Aqui seria festa, né? A festa que ela beija a Dina. Só que a gente teria a possibilidade de explorar aqui, ó. Então, essa versão, como eu falei pra vocês no início, é uma pré-alpha. Então, você repara que não tem texturas ainda na maioria dos objetos, né? Alguns já tem, outros não. Mas, é até uma curiosidade. Muita gente acha que, sei lá, o cara pega pra fazer esse cenário aqui. Essa parte. Aí, o artista vem e faz esse cenário inteiro. Não necessariamente o mesmo artista, ele vai fazer essa parte inteira. Às vezes, uma área passa por vários artistas. Então, tem um cara que é especializado em vegetação. Tem um cara que é especializado em interiores. Então, às vezes, isso aqui passa por várias pessoas. Por isso que vai sendo por etapas o refinamento, né? O artista de make-up é bastante simples. É uma das pequenas escenas de in-game que nós nos preparamos para fazer sentir que Ellie tinha roots na cidade. Hallie, a escritora, mencionou que, na sua mente, uma ex-girlfriend de Ellie tatuou sua armada para cobrir a sua escada. Então, nós pensamos que essa é a única vez que você consegue ver isso. Nós queríamos apontar e aludar e fazer sentir que havia muito mais que havia acontecido. E muito mais que a Ellie saiu. Legal. Dá pra interagir? Ó, você vê que as mecânicas já estavam até meio que prontas, né? Então, esse cenário aqui, possivelmente, ele já estava, assim, quase que entrando pra fase final, saca? Por algum motivo, eu não sei se vocês vão explicar o motivo pelo qual eles cortaram isso aqui de fato, né? Mas, ó, a tatuagem não aparece. Inclusive, uma curiosidade, gente, a parte de dublagem e até a parte de narrativa, ela é uma das últimas a serem feitas, saca? A ideia do cenário de gameplay, do que vai acontecer, ela vem sempre primeiro. Então, essa parte, principalmente de dublagem, ela é feita quase que no final do processo do jogo, assim. Deixa eu ver isso aqui. Nós usamos o nosso trabalho bastante para fazer muitas coisas que matam e maim e hurt pessoas. Aqui, nós tivemos a ideia de usar o mesmo estilo, de voltar para o mesmo animais, usando a mesma mesma UI, para, instead, fixar a drink. Como o trabalho de trabalho, você pode escolher a base, e depois você pode adicionar algo a ela. E, no tempo, nós tivemos algumas reações diferentes de Ellie, baseada em quanto forte você escolhe a fazer a drink. Uma coisa que nós queríamos prototipar, though, antes que foi cortada, foi pegar alguns ingredientes para adicionar, como uma lima, ou talvez uma bota de alguém favorito de whisky ou de sal, como você estava ganhando upgrades. Nós também nos divertimos com a Ellie levar a drink que você fez, e, ocasião, a se sentir, psychando-se para ir falar com a Dina, porque ela estava nervosa. Isso ficou muito nooduloso, porque ela precisaria de colocar ela em algum lugar, antes de fazer alguma coisa. Então, isso teria acabado de mais problemas do que custa. Você vê, cara, isso é muito louco, mano. Isso é muito da hora. Não sei o quão da hora vocês estão percebendo que é isso aqui, mas, assim, eles tiveram uma ideia, que é fazer a Ellie beber aqui, como se fosse uma workbench, só que de bebida. Só que a ideia ficou muito complicada para ser efetuada e para o desenvolvimento das coisas acontecerem aqui na cena, então eles cortaram e simplificaram. Isso acontece muito também. Às vezes vem uma ideia muito da hora. Ó, whisky, cerveja e tequila. Whisky, vai. Às vezes vem uma ideia muito da hora, só que na ideia ela fica muito legal. Na execução, quando você vai testar de fato, ela não fica tão legal assim. Às vezes ela fica complicada demais, às vezes ela não funciona, e aí ela é cortada ou ela é alterada. Ó, beleza? Ela bebeu aqui. Tem uma galera aqui, inclusive. Isso aqui é uma coisa que a gente não vê muito no The Last of Us Part 2, que quantidade de gente junta, assim, né? Talvez eles tenham cortado, até porque o PlayStation 4 limita um pouco, né? Essa questão. Ó, tinha uns minigames pra gente fazer. Caraca, vai mais na cabeça da criança, velho. Cuidado! Ó, quadrado, pumba! Forte, hein? Beleza. Ó, as animações ainda estão completamente blocadas, isso ainda não são a versão final. E aí você pergunta, mas por que eles já não fazem pra versão final? Porque a galera que vai fazer tudo aqui, né, tanto os artistas, quanto quem vai trabalhar com roteiro e com o level design, eles precisam ter uma noção do que tá acontecendo. Por isso que é feito uma... E o molequinho imitando? Caraca, moleque, que maneirinho. Mó bonitinho. É uma das minhas favoritas secções, porque eu acho que é que ele atreve both a slice-of-life aspecto de Jackson, e também é uma lembrança de que o mundo eles vivem realmente, realmente é. Para atrair atenção e curiosidade, um dos kids era suposto a fazer uma espécie de descoberta, uma espécie de descoberta impressionante, e os outros gatos. Tivemos a versão que se tivesse perto, a criança tenta de seguir você antes de voltar. Porque eles são mais blindos e mudanços por equilocación. Para essa game de descobertação, ele deve ter eixado para quando a crianças entregam os seus filhos. A fonte foi que os kids estão a segurança relativamente. Eles ainda cresceram com a danger de clickeres e jogadores, e todos os ensos imedosiam os seus jogos que eles jogam. Quando o festival foi fechado, eles tentam preservar esse momento e移ir para o fonte de jogo, onde a snowball fight está, como um tutorial. Mas, estar em um espaço de clicker não te ensinou como lidar com eles. Finalmente, isso evoluiu e eles, em vez, fizeram a luta de snowball, que foi, acho que, muito mais efetivo. Para mim, é um personagem iluminado que, não só Ellie sabe esse jogo, ela joga junto. Há uma familiaridade com os filhos que é muito legal de ver, especialmente porque é uma diferença da Ellie que vemos depois, que tem uma espécie de normalidade que ela está tentando encontrar com JJ, mas meio que falha. No conjunto da obra, a guerra com as bolinhas de neve funcionou melhor, se encaixaria melhor. Mas eu confesso que eu achei bem interessante o garotinho imitando o estalador ali. Mas você vê, realmente, a guerra com a bola de neve é mais completa. Deixa eu ver isso aqui. O hangoutzinho com a galera. A fogueira. Esse aqui é aquele famoso momento do jogo, que é para dar uma quebrazinha de expectativa, né? Você fica o tempo todo, né? Esse aqui é um jogo tenso, então você fica o tempo todo naquela coisa de combate e tal. Esses momentos de relaxar, de quebrar um pouco isso, são bastante importantes. Há um lugar escondido na frente que foi apenas um pouco de divertido. Ele foi apontado a normalidade de Jackson com algo que nós encontramos em um mundo real. No fundo, você encontrava adolescentes encontrando algum tempo de soltão com um outro, em um quarto escuro de uma festa. Ele foi recompensando o jogador por picar em um quarto escuro, mas, ultimamente, redirectando-os para o festival. Nós também tínhamos versões de eles fumando meia aqui, apesar de Maria's consternação, provavelmente não tiverem o que é por Eugene. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma interação por aqui. Eu vi que a Maria está ali na porta. Provavelmente ali é para finalizar essa sessão. Cara, na perspectiva de desenvolvedor é muito louco isso aqui, cara. É muito louco. O Tommy. Provavelmente aí teria algum diálogo, alguma coisa. Mais uma vez, essa aí é a versão blocada. Ah, finalizou. E aí, possivelmente, já seria a cena ali delas dançando. Cara, muito legal, mano. Muito legal. Tipo, a perspectiva que isso aqui dá, né? Muita gente não manja nada de desenvolvimento. Tem alguns que têm uma certa ideia. mas é muito louco ver tantas coisas, tantas possibilidades que poderiam ter que foram cortadas e que talvez fariam sentido ou que não fazem sentido e foram cortadas com sucesso. Enfim, vamos ver aqui. Ele vai parar no sistema de esgotos de Seattle. Esta fase é apresentada em um estado pré-alfa inacabado, refletindo seu estado. Beleza, mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos testar o esgoto. Vamos ver o que teria de novo no esgoto. Esgoto de Seattle. No esgoto de Deleter nível, que é uma sequência de esgoto de esgoto em Seattle. Isso vem no esgoto de onde Elie vai para um bairro e ela sobreviveu um ataque de stalkers e fica derrota de um ataque de um ataque de acertar e depois corta o parte que era no final de jogo. Agora você vai tocar. Então, isso foi uma forma de mais interessante puzzles, interessante traversal, figure out como Elie pode navegar os sewers com a fighting current. Finalmente, com muitas de esses sequências, o motivo de que cortamos eles para o pacing purposes. Mas aqui é para você, em uma forma muito rápida, que parte de ela vai sentir terminada, parte de ela vai sentir que os assuntos estão perdidos, e o áudio e a animação não serão finalizados, mas é uma olhada no que um jogo parece quando é anos atrás de terminada. Enfim! Legal. Você viu, eles cortaram essa parte aqui porque eles acharam que era... Eita! Beleza, aqui é a mesma parte que a gente já conhece, essa área que a gente já conhece. Pimba! Ó, já está um pouco diferente, hein? Já está um pouco diferente. Você vê, eles cortaram essa parte aqui por questão de ritmo, ou seja, eles acharam que isso aqui quebrava o ritmo que eles estavam impondo no jogo. Eita! Caramba! Eita prela! Beleza! Ah, é interessante essa área aqui, hein? Eu odeio o Seattle. Tá. Onde que eu estou? Isso é uma parada muito importante no desenvolvimento, é você sempre manter um ritmo constante das coisas, dos acontecimentos. Que é pra não ter aquele momento muito tediante, ou aquele momento que não faz sentido. Isso é um objetivo imediato para o jogador, mas ser capaz de descansar não vai ser tão fácil. Para manter os níveis interessantes e envolvidos, nós alternamos entre os valores positivos e negativos que o jogador percebe. Aqui, é um positivo para encontrar uma ponta, mas um negativo para descobrir que não é a solução. Mas então, outro positivo para identificar o próximo objetivo de curto termo da porta. Em alternando entre esses valores oposentos, nós damos aos jogadores o que eles esperam, mas não o que eles esperam. É a famosa quebra de expectativa. Tipo assim, você chegar aqui, pô, vou subir. Putz, não dá para subir. E aí que entra o level design, né? Que é como você vai progredir na fase. Por exemplo, aqui... Exatamente. Aqui a gente percebeu que ali não é a saída, certo? Então, eu tenho que dar um jeito de sair por outro lugar. O level design, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. Então, o que temos aqui de elementos de level design que me dizem, por exemplo, é porque eu tenho que ir lá pro outro lado. A gente tem ali, ó, aquelas barrinhas amarelas, né? Que me dizem que a Ellie consegue subir aquilo ali, né? Então, provavelmente, aqui a gente já pensa, pô, eu tenho que atravessar pro outro lado. Como eu subir aqui, o player vai pensar, eu já consigo passar pro outro lado, provavelmente. Que é o que vai acontecer aqui, ó. Exatamente, ó. Pô, muito maneiro, véi. Esse level, internamente conhecido como Fine Nora, foi muito longo em duração, e nós tivemos que a Ellie Traverse a far distância da parte do lado da downtown Seattle. A sewer section foi originalmente longa do que o que a gente lançou o game, aproximadamente 10 minutos mais. Isso foi uma das poucas áreas da game que usou a water flow como parte da traversal puzzle. O player tem que ir para ir para usar a current para chegar a plataforma para chegar ao lado do outro lado. Nós, principalmente, cortamos essa mecânica do game wide, mas, em essência, ela permaneceu na section de swimming para o aquarium, como Ellie, quando você estava evitando as vozes. quando o jogado chega ao lado da parte do room, eles enfrentam a uma parte de um pouco mais. Se trata do caso de uma parte de um pouco mais. Ele está ficando sobre o caminho. Quando os jogadores chegam ao porta da parte e entraram no quarto, eles se enfrentam com um estróis. Eles se enfrentam com um ertura. A verdadeira razão da parte da grande parte do room Um pipe que não poderiam ver quando eles foram passados no caminho a partir do caminho. E algo que foi fechado do view quando estavam lá na parte da web. A intenção aqui foi que a única opção foi de ir do campo da gestão, e o caminho para procurar por um lado de fora. Pô, tem um item aqui, tem alguma maneira de você pegar, então faz com que você automaticamente ligue aquela ideia no cérebro de que você pode chegar ali, então provavelmente a primeira coisa é tentar o óbvio, é que é pular, funcionou, beleza, deu certo. Ah, me tira desse lugar, caralho. Durante o resto do nível, também usamos a luz para indicar ao jogador que eles estavam indo na direção certa. At each turn, however, we blocked the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognized as a playable space, let alone the desired route they need to take. Hmm, isso é algo também que é bastante importante, se vocês repararem, principalmente nos jogos que são mais bem feitos, eles nunca são uma coisa plana que você vai só andando, 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 enfrentando o bicho. Você sempre tem verticalidade, ou seja, você está sempre subindo e descendo, você está sempre se agachando, então você cria um cenário de modo que ele não fique sempre com o mesmo estilo de progressão, de simplesmente andar para frente. Isso é bem importante. Isso leva-se em consideração também, não somente, ó, tipo um relevo desse aqui, mas, sei lá, uma parte está bloqueada e você tem que dar a volta em algum objeto, alguma coisa assim, para nunca manter o player andando reto, sabe? We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pick-up item, and we made sure it was something that made sense that we'd find in this area, a canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. Não perde a cabeça, Ellie. A setup unique camera was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Iniciely, the oblong collision capsule around her character caused the issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Yeah, because what happens, when you put a 3D object, imagine here, this cano, you put a collision, or, or, a Ellie, she doesn't cross this wall, right? She doesn't cross this wall because it's a real wall. It's because here in there there is a collision, or, or, this wall understands that when I get here, she will collapse it and it won't let her pass. When we talk about a straight surface, like this here, it's very easy to put a collision, it's just you put a collision reta. But when it's something cylindrical, or something that has a curve, like this, it's a bit more difficult to do it to be able to do it as you need it enough for you to not be quicking the monster or happening strange things or you cross the scenario. So, it really needs a extra care. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we've been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze-through, so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here, we change from low ceiling with wider walls to high ceiling and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Hmm, exactly what I've said. What? What do you want to do, Universe? É evitar que fique repetitiva a sua progressão, porque querendo ou não, o player não percebe. É uma coisa que acontece de forma intuitiva, mas você não percebe que você está fazendo essas coisas diferentes, mas o seu cérebro entende que você está fazendo essas coisas diferentes e te mantém em um nível de entretenimento bem mais elevado. Primeiramente, nós tínhamos a linha de água muito mais alta aqui, então os jogadores tiveram que esquentar por esse túnel. Porém, de assistir o feedback de testes de usuário, foi ocasionante causando as pessoas descontar a rua completamente e se tornarem de volta em si. Então, para evitar nenhum risco de isso acontecer no jogo de farmacêutico, nós apresentamos um nível de água mais baixo, para que o túnel seja mais fácil de ver e comente a usar. Mesmo que isso não seja tão impactante sem o pôr de pôr, é a melhor decisão, como significa uma experiência mais lenta para o player, sem frustração de trás. Vocês entenderam? Cara, olha que maneiro. O nível de água aqui era mais alto, só que o que acontece? O player está vindo de uma sessão que não tem isso. Ele está vindo de lá e não tem esse nível alto. Quando o cara que estava testando o jogo chegava aqui e o nível de água estava alto, ele entendia, pô, aqui não é o caminho, vou procurar outro caminho e voltava. Então eles perceberam que não faria sentido eles deixarem esse nível de água alto porque a maioria dos players, ou uma boa parte dos players, ia chegar nessa água, não ia identificar aquilo como caminho, ia voltar e ia perder tempo voltando. Então eles abaixaram o nível de água. Pô, eu notei que tem um caminho pra cá e tem um aqui também com uma parada lá dentro, mano. Será que eu perdi algum lá atrás? Deixa eu ver. É legal. É legal. encorrer o jogador para tentar progredir através desse caminho, para que eles possam pensar em progredir nessa direção. Nós acertamos ao jogador que há um espaço maior, novo além dessa pipa, e mostrando o jogador que há um espaço maior. Isso ajuda os jogadores a considerarem a outra rota onde eles não sabem como é o túnel ou se eles vão conseguir. Eu não sei se vocês estão achando legal ou empolgante quanto eu estou achando, mas é por isso, cara. Eu estou desenvolvendo um jogo e agora eu sei que todas essas features que ele está falando, elas são muito importantes. E quem não manja disso, acha assim, tipo, ah beleza, fazer o jogo é só você criar um cenário, botar os bichos ali e blá blá blá. Não, mano, é muito mais complexo do que isso. Então, por exemplo, aqui, o que que ele disse? Se você faz o player ir até um local e quebrar a cara naquele local, não sempre, não é regra, mas de preferência você recompensar ele de alguma forma. É mais ou menos aquilo, você vai numa área, busca por um item, anda, anda, anda e não encontra nada. É bem frustrante, né? Então é sempre bom você deixar uma coisinha pro cara não ficar triste. Nós revelamos o que está mais perto daquele tunnel. A clicker que está brilhando, e a fungus que está crescendo na parte da pipa. Foi ótimo ver as pessoas que usaram testes essa área ficando mais preocupada por que forçamos o jogador para o jogador para o jogador um pouco de clicker, todos os tempos não se preocupar se o jogador pode ser vivo ou atacar ele. E mesmo que não seja cruel para o jogador para o jogador, nós temos uma praia para o momento. O jogador de clicker momentâneo se tornou para o jogador para mostrar o que aconteceu com o jogador no começo do jogo. Finalmente, nós decidimos salvar esse momento para o nível de farm, pois foi mais impactante porque poderia ser a parte da experiência do centro. Mas no seio, nós não conseguimos fazer o ponto de narrativa e dar o tempo de respirar e o tempo de reação que ela merece, dado o espaço aberto. Entendi. Tipo... Aqui ia ser aquela cena que troca pro roxos do Joe eu ferido, né? Só que eles acharam que não tinha um impacto suficiente nessa parte aqui, que eles ainda tinham que preparar o player pra realmente sentir o momento certo de ter esse punch, né? De ter essa... essa pegada ali da... da troca ali. Mas seria aqui, ó. Tipo, ela veria o rosto do Joe nesse instalador aqui. Eu acho que travou, hein? Eu acho que travou, gente. Pera aí. Deixa eu reiniciar o ponto de controle aqui. Eu acho que travou. Travamos a pré-alfa. É, gente. Travamos a pré-alfa. Mas como... Eu acho que a gente deve estar perto do final. Tá, mais uma vez. Tava... Acho que 11h16. A gente deve estar perto do final aqui. Ô, programador. Tem que chamar o programador aí, ó. Cadê o Neil Druckmann? Chamou o programador pra resolver isso aí, ó. Tá cagada a programação aqui, cara. É, gente. Não deu. Travou aqui. Vamos voltar, então. Vamos pra última experiência. E... Aproveitando e dizer, gente, ó. É... Tem como você pegar o seu save que você já tinha do jogo, tá? Dá pra você importar ele pela nuvem ou utilizando um pendrive também. Eu fui pela nuvem. Então, eu já tinha lá guardado na nuvem o save. Eu puxei aqui pra... Pra... Versão remasterizada. Vamos para a última fase aqui, que é a caçada, ó. Ele segue um rastro de sangue até um armazém abandonado. Vamos ver qual é que é. A trilha sonora do Dalas também é muito gostosinha, né, mano? Para esse terceiro e final Deleted Level, um, o que chamamos de Boar Hunt Sequence, essa foi uma sequência muito tarde no jogo. Foi logo depois da Seatla, Abbey Sequence, onde Abbey spares Ellie. E então, nós queríamos voltar para a história de Ellie. Mas, mantém um pouco misterioso de quanto tempo passou, onde é Ellie agora. Então, nós estamos chegando com Ellie, e ela está seguindo a trilha de sangue. E nós queríamos ver, em uma forma, a deer hunt sequência de primeiro jogo, mas essa vez, com a boar. E tem algo com Ellie, que agora ela não pode deixar essa violência. Ela está perseguindo, até mesmo contra esse animal. essa foi outra oportunidade para mostrar como a violência de Ellie que ela já percebeu, a violência que ela já viu sendo aflicada contra Joel, ela ainda está ficando com ela. Ela 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 está ficando muito longe, uma sequência que você pode jogar, que você pode ver até o endo, e incluindo um cinematico que acabamos de citar. E as remanescentes da sequência foram mencionadas no jornal da Ellie. Então, essa parte da história que desenvolvemos ainda fez-se a caminho no jogo, como algo opcional que você pode ler sobre, mas aqui você pode experimentá-la. Então, como uma lembrança, isso é muito ruim, há meses de ser terminado, mas você pode ver agora. Hum, legal pra caramba. Bom, vamos ver como seria essa caçada aí. Vamos ver se faria sentido, né? Porque, cara, ao meu ver, a história do jogo foi muito redondinha, assim. Então... Cadê você? Então, o Bore Hunt foi um dos mais difíceis para eu trabalhar com. Foi um grande desafio com os sistemas que nós tivemos. E nós continuamos tentando, mas nunca se sentiu bem certo. Primeiramente, o nível aconteceu depois do Festival Jackson, que também foi cortado, mas antes da farm. Once the festival got cut, it became the prologue to farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead, because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby, still? In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar, was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal. but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Here there are also some cool things that are also very nice. Like, these three content were cut out from the game, but believe in, much, 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 much more content is cut out and sometimes the developer has the work of doing. You see here, before this here, which was cut out also, before they did another battle with Javali. And there's another point interesting, which is a artificial intelligence, especially from the point of view of developers independent. Claro que os triple-waves também, né? Mas os triple-waves têm mais grana para contratar gente e tal. Mas, principalmente, no ponto de vista dos independentes, a inteligência artificial dos inimigos é uma das coisas mais difíceis de se trabalhar, porque você tem que considerar centenas de variantes. Então, por exemplo, imagina que o inimigo é essa árvore aqui. Se o player passar correndo, o inimigo vai dar um agarrão ou ele vai dar um tapa, por exemplo? Se o player passar andando, ele vai reagir da mesma forma que o player passar correndo? Se o player for e voltar de costas, como que ele vai reagir? Qual que é a distância que ele começa a perceber o player? Qual que é a distância que ele começa o ataque 1? Ou qual a distância que ele começa o ataque 2? Então, são muitas e muitas e muitas variantes que têm que ser calculadas para que a inteligência artificial funcione da maneira correta. nós devemos ter ido por 5 ou 6 iterações da luta de boar e tudo isso. Pode fazer 5 ou 6 versões. Trata-se. Trata-se. Tira-se. Trata-se. Olha, um fun fact a respeito da Naughty Dog que é muito louco, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas nas engines, nos motores gráficos, geralmente tem uma ferramenta que se chama... Muda um pouco o nome, mas que é uma ferramenta de pintura. Que é o seguinte, você seleciona esse matinho aqui, por exemplo, está vendo? E aí você vai com um pincel, aspas, no cenário e você passa esse pincel e onde você passar esse pincel, esse matinho aqui vai aparecer. O mesmo vale para outro tipo de vegetação. Então você cria, por exemplo, um pincel dessa vegetação aqui e aí onde você passar esse pincel, essa vegetação vai aparecendo. Óbvio que mesmo com o pincel você tem que cuidar bastante para que fique tudo certinho, para que a vegetação case uma com a outra. Às vezes uma vegetação fica voando, você tem que tirar. Enfim, mas o pincel, querendo ou não, ele é um facilitador. Aí que está o fun fact. A Naughty Dog, o motor gráfico da Naughty Dog, não tem esse pincel. Eles mostraram isso num documentário que eu vi. Eu não vou lembrar. Se eu conseguir achar, eu deixo na descrição do vídeo aqui também, que a vegetação aqui ela é colocada toda à mão sem o pincel. Então assim, cada bloco de... Não é um matinho por um matinho também, tá gente? São bloquinhos assim. Mas cada bloquinho de matinho ele é colocado individualmente assim nas áreas. Cada árvore é colocada individualmente sem pincel. Isso é muito louco porque isso duplica ou triplica o tempo de trabalho, saca? Eu não sei se eles já atualizaram isso para os próximos jogos, mas até onde eu sei, até o Da Last of Us Part 2, eles ainda utilizam, utilizaram, né, esse método de colocar as coisas assim. de colocar as coisas assim. Isso foi criado para afirmar a destrutividade do boar. Desde que ela está caindo, o boar se sente mais maior. Nós também nos sentimos trapped com ela, mas talvez ela está trapped com nós. Quando ela se encarga, ela se aproxima rapidamente, então nós devemos estar nos pincelos. Isso fez isso mais alinhamento com a ideia de Elie's, tipo, de procurar por problemas. A ouvir se tornou mais importante, e também se movimentar lentamente, para que ela não se escuta. Você pode ver antes que ela se viu ou ou se escutou? E você pode ter uma foto rápida para que você pudesse dar de caminho? ou se a foto custa o custo depois? Isso se sente como uma gampo. Ao final da luta, tudo provavelmente estaria em chambles, o boar se esclareceria por trás e o Elie vai seguir e finalmente enxergar a revenção. A animação está bem um blocador aqui. Tá. Aqui é um setor jogável. Você tem outras armas? Não. Ué, como é que o bicho está vindo? Ah, o bicho está vindo! Ele, o bicho está vindo! Ele, o bicho está vindo! Meu Deus do céu, gente, que porco maldito! Gente do céu! Porco, me deixa porco! Porco, porco, porco! Me deixa porco! Sai daí! Demônio! Tá, foi bastante tenso, mano! Foi pra lá! que mentira, mano! Tá dando um ghost shot ali, mané! Tá dando um ghost shot ali, mané! Ô, programador! New drug, mano! New drug, mano! Programador New drug, mano! Toma! 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 Não tem pra onde correr! Só viu o que tem pra cá? A boar kill was supposed to be anything but glorious with a boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted about to return to Dina and there would be no mention of the boar. Padilla! Padilla! Nossa, o Joe tá... O Joe tá com um churrascão, mano. É, essa cena aí seria bem pesada, mas... Realmente, assim, ao meu ver... Não sei se ela seria... Se ela completaria bem o que já tem no jogo. Assim, sinceramente, ao meu ver, os três cortes foram bem feitos. O que vocês acharam? Vocês acham que essas partes aqui... Obviamente, refinadas, né? A gente não tá falando do jeito que tá aqui. Essas partes refinadas. Vocês acham que elas somariam muito ao jogo? Vocês acham que valeria a pena? Eu, sinceramente, eu não sentiria... Não senti e não sentiria a falta agora que eu conheço elas. Eu não sentiria a falta delas nas partes de gameplay. Comentem o que vocês acharam. Mas, mano, muito interessante, cara. Pela perspectiva de desenvolvedor, é realmente sensacional. Bom, eu vou botar o sem volta aqui. Eu já testei ele uma vez pra poder entender qual que era a mecânica, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui. Funciona da seguinte maneira. Você tem uma sessão padrão ou personalizada. A personalizada, você pode mudar algumas regras, né? A sessão padrão, ela é roguelike, tá? O que é um roguelike, gente? É aquele sistema que você progride nas fases, né? Se você morrer, reseta tudo e você volta do zero e fica só o aprendizado, digamos assim, pras próximas. Você pode escolher vários personagens, porém, eles são desbloqueáveis, tá? Começa só com a Ellie e a Abby e conforme você vai fazendo ali a pontuação, você vai liberando outros, tá? Eu vou colocar aqui o Lev porque eu não testei ele ainda. Beleza. Ah, ok. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é o mapinha, né? Como é que funciona. Mas é bem simples, cara. Roguelike, o objetivo é você passar de todas as fases, chegar no final, enfrentar o boys e matar, tá? Então aqui, ó, tá o nosso painel de estágios, né? De fases. Aqui tá a primeira. Essa primeira, ela é obrigatória. Vencendo ela, ou seja, você passando por ela, você vai ganhar aquelas recompensas ali, tá? E aí você vai passar pra próxima fase. No próximo aqui, você pode escolher entre duas. Passou dessa aqui, por exemplo, você vai passar pra próxima. E assim por diante, até você chegar no boys e vencer o desafio, né? Se você morrer, imagina que você morreu aqui, você volta tudo, tá? Se você morreu na terceira, você volta tudo. Mas se você for progredindo, você vai liberando essas recompensas aqui, né? E você vai podendo melhorar o equipamento. Mas enfim, vamos começar aqui. Eu não fui nessa, tá? Eu fui na primeira com a L ali. Essa aqui eu não fui ainda. e tem estilos diferentes de missões. Então tem missões, por exemplo, pra você matar serafitas, tem missões que é pra você matar instaladores. Tem vários tipos de missõezinhas. Tem missão que é meio tipo sobrevivência, ó. Isso aqui é caçada. Deixa eu apagar a lanterna aqui, deixa eu ver o que eu tenho à minha disposição. Tem a pistola que tem o arco e flecha. Eu nunca usei o leve na vida. Ó, aí tem uns itenzinhos também pela fase. Tem umas que tem tipo um baú também, tá ligado? Putz, aqui é infectado. Ferrou. Aqui é infectado. Peraí. Você pode pegar de surpresa, tá? Eu que tô indo meio vida louca aqui. Sai, demônio! Vamos usar o cenário aqui a nosso favor. Não me perdeu não, mano. Nossa, ele atira lento, hein? E recarrega mais lento ainda. Pelo amor de Deus, mano. Saudades de você, Ellie. Até da Abby. Nossa, mano. Dá pra gente construir coisa aqui. Aqui é só sobreviver. Se eu sobreviver até o final do tempo, acabou. Se eu fosse mais esperto ali, se eu tivesse mais esperto na situação, se você quiser, cara, você não precisa nem matar, entendeu? Vai se esgueirando ali. É que eu não sabia de onde eles estavam vindo e fui burro. Mas daria pra você passar dessa primeira etapa aqui de boa. Tirei rank B, aí ganho uma pontuaçãozinha, ganho um negocinho e passo pra próxima. Ok. Beleza. Vamos pra próxima etapa aqui. E lembrando, morreu, volta tudo, tá? Padrão roguelike. Eu confesso que eu não sou muito fã de estilo roguelike, não. Tipo, dependendo do jogo, eu até jogo, mas não é o meu... Sabe? Eu não acho, caramba... Calma aí que eu tenho que pegar a recompensa ali. Eu esqueci de pegar. Pera aí. Tem uma caixinha aqui do lado, uma bolsa, na qual a gente pega aqui a recompensa. Aí. Beleza. Agora sim. A gente pode usar isso aqui pra melhorar equipamento, pra comprar coisa. Ó, pode melhorar a pistola aqui, pode comprar algum equipamento específico aqui. Escopeta custa 12. Vou comprar escopeta. Escopeta salva vidas, né, mano? Tá ligado. E cada personagem tem os seus atributos principais, né? Bom, ó. Temos aqui, ó. Tipo desconhecido. Então aqui pode ter qualquer tipo de fase, né? Aqui a gente já tem, ó. Sagão do Motel, que é uma caçada. A facção inimiga, Serafitas. Então eu tenho que caçar Serafitas. Aqui é um que a gente não sabe. Eu vou nesse aqui. Secret. Vamos ver o que é isso aqui. Ó, parceiro, se junta a você alguns confrontos. Caramba. Procure no quadro de planejamento do... Ah, legal. Viu? Tem momentos que alguns... Ai, 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 ara. Tamo junto. Tá, vamos caçar Serafita. Inclusive, pera aí. Será que a munição, ela fica igual quando a gente acabou? Eu acho que sim, ó. Porque eu tinha gastado as flechas todas. Hum, eu acho que ela se mantém, então, mano. Tá, os caras tão vindo dali, beleza. Tão vindo em grupo já. Queria entrar nessa casa aqui. Pega leve. Pega leve. Não pega pesado. Ha, ha. Ai, ai. Aqui eu tenho que matar, tá? Aqui eu tenho que matar, tá? Aqui eu tenho que matar todos os inimigos. Não é por tempo, não. Ó, já tá vindo um meliante ali. Se eu pego esse bonitão aqui, o outro vai vir. Você vê que a IA, a IA do The Last vai ser bem boa, cara. A IA, eu acho que pegou o outro, hein. Acho que a IA pegou o outro, mano. Alguém de olho neles? Alguém viu o outro? Pegou não, IA? Aqui tá limpo. Você, e aí? Tem nada aqui não, irmão. Que? Relaxa. Tem nada aqui. Oi, 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 oi. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mais um pra rodo, falta um. Como eu fui burro e gastei toda a munição do arco e flecha, o arco e flecha pra esses setores stealth seriam bem melhores. Seria bem melhor. Pronto, primeira onda foi. Ainda tem um tempinho ali pra acabar. Apareceu uma caixa de suprimentos aqui que eu vi o ícone. Cadê o ícone, mano? Pô, tinha aparecido uma caixa de suprimentos aqui. Eu vi o ícone aparecendo, mano. Cadê, velho? Tem uma caixa de suprimentos aqui em algum canto, bicho. Deixa eu ver se é aqui em cima. Ah, é ali, ó. Ali, ó. Vou barulhar logo esses caras aqui. É ali em cima! Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabecinha. Valaiara, dá um cheiro aí. E perdeu de vista. Aqui andando pelo cenário aqui tem bastante coisa. Inclusive, dá pra gente fazer flash. aqui. Vai, Ara. A Yara não tá fazendo muita coisa, não. Tá hesitando. Vai, Yara. Yara. Oi, Yara. Oi, Yara. Poxa, Yara. Aí você me ferra, hein. Beleza. Protege não, hein. Queria ser chato, não, mas não... Não leva muita fé, não. Eu tô jogando no modo normal, né? Então o jogo tá dando bastante coisa. Fazer mais uma flashinha aqui. Beleza. Próxima e última onda. Oê! Pelo frango? Que frango, mano? Valeu, Yara. Tamo junto. Opa, eram quatro. Confronto concluído. Então, mais uma fase concluída. Inclusive, ó, vamos ver, ó. Tô com o facão. Seis tiros de pistola. E oito tiros de doze. Sete tiros de doze. Sete tiros de doze. Tá, vai retornar o esconderijo. Aí eu não sei se as paradas que eu pegar aqui também vão contar. Dois itens de cura. Tá, vamos ver no próximo agora. Arranquear. Ok. Beleza. Next. Recompensinhas. Dilissa. Aí. Nova linha de melhoria. Furtividade. Ó, tem como melhorar aqui. Agora temos linha de furtividade. Fabrica silenciadores. Fabrica mais flechas. Eu gosto de gasto 40. Vamos fazer isso aqui. Armas. Mais um kit médico. Interessante. Receita de molotov. Bacana. Renovar posto de comércio. Redefine o inventário do posto de comércio. Atualiza após cada retorno. Tá. Eu não vou botar nenhum agora porque eu vou morrer de propósito, tá? Mas só vamos dar uma olhada aqui. Eu quero mostrar pra vocês, ó. Aí o caminho que a gente fez, ó. Eliminou o outro caminho aqui, ó. Tá vendo? Que a gente não pode mais colocar nesses. Ó. Aqui a gente pode escolher entre dois. Caçada, serafitas ou ataque da WLF. Vamos botar o ataque da WLF aqui. Ah, não. É aqui. Foi mal. Eu pulei um. Foi mal. É aquele ali. Eu já tô olhando a frente já, rapaz. Eu sou um cara visionário. Já vejo a frente. Ataque. Vença todas as ondas. Vamos ver a munição aqui. É, ó. A gente mantém exatamente o que a gente deixou da última. Então, se der um recolhidão ali na última, vale a pena, saca? Ou se você economizar pra próxima também, saca? Tá, vamos lá. Vagabundo tá vindo daqui. Tô pronto. Agressividade. Atira, vai. Vai, atira. 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 Pontuação, beleza, mostra onde é que você chegou Mostrou quão lixo você foi Olha lá Aí ganhou as paradinhas Tá vendo ali, completando 5 sessões Você libera o modo de jogo Novas apostas Ok Itens largados Ah, tá vendo, isso também é importante O Roguelike, o Roguelike é assim, você volta tudo Mas sempre fica um aprendizado E sempre fica alguma bonificação Então agora a gente tem itens largados Agora aparecem aleatoriamente Em confrontos Faça depósitos nos itens do jeito requerido Para receber uma arma ou receita No retorno ao esconderijo Você pode usar o modo de escuta Para localizar itens largados Então é um benefício que a partir de agora Independente se eu morrer ou não, ele vai estar pelas fases Entendeu Bacana, bacana E aí é isso, cara Voltou tudo, entendeu Você tem que começar de novo Escolher a dificuldade E é nóis Bom, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí o que vocês acharam Se você puder deixar o seu like E se inscrever Eu agradeço demais E até a próxima aí Valeu E aí E aí E aí E aí